Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal e hoje no Papo de Mãe eu vim com uma checklist da mala de maternidade da mamãe. Eu já fiz há algum tempo, quando eu ainda estava grávida, a mala de maternidade do Gianluca, então se vocês quiserem assistir, tem muita informação, muito legal, pode clicar aqui no cards ou aqui no box de informações do YouTube, ok? Vale ressaltar aqui que a maioria dos hospitais, eles têm uma lista dos itens sobre o que você tem que levar pra você e pro bebê. Então pergunte pra sua médica ou dê uma olhadinha no website do hospital, porque eles podem ter essa informação e fornecer pra você essa lista pra você não ficar tão perdida sobre o que levar. Essa checklist também, gente, que eu vim trazer pra vocês, ela foi baseada no meu tipo de parto, tá? Que foi com plano de saúde, eu tinha um quarto só pra mim, foi aqui em Boston, meu esposo ficou comigo o tempo todo, até dormiu lá também, então você sabe que quando o marido ou alguém fica com você, eles também têm que levar uma malinha de roupa pra eles, alguma coisa também, então eu vou compartilhar com vocês o que eu levei pro meu esposo também. Outra coisa que vocês têm que levar em consideração é o tipo de parto que vocês terão, tá? Porque se é cesariana, você fica três dias no hospital, se for parto normal, são dois dias. Geralmente, tá, gente? Se não tiver nenhuma complicação, se for tudo certinho, isso após o nascimento do bebê. Então, não conta o trabalho de parto. São 48 horas depois que o bebê nascer. Pelo menos aqui, né? Eu creio que no Brasil é mais ou menos a mesma coisa. Mas vamos à lista, gente, porque eu já falei demais e a lista é grande. Carteira com documentos, identidade e o seu plano de saúde, se você tem. Porque a última coisa que você quer é chegar no hospital sem os seus documentos e sem o seu plano de saúde, né, gente? Um óculos de grau. Se você usa um porta eletrônicos, eu uso sempre ele pras minhas viagens e eu deixo sempre tudo aqui dentro pra já ficar organizado. Se eu quiser alguma coisa, um celular ou carregador, fone de ouvido, eu deixo agenda, eu deixo caneta. Se eu quiser não ter alguma coisa, escrever alguma coisa, eu deixo aqui dentro também. Câmera fotográfica, se caso você não queira usar o celular. Absorvente de seios. Eu levei, mas não usei, porque demorou quase duas semanas pra mim ter leite. Leite, leite mesmo. Mas tem mulheres que às vezes começam a sair o colostro, que é aquele líquido que sai antes do leite descer, antes de ter o bebê. Então, vá preparada, tá bom? Amarradores de cabelo, piranha, grampinhos. Nesse século pertence de higiene, tá? Como fio dental, pasta de dente, lencinhos, algodão, shampoo, condicionador, desodorante antiperspirante, sabonete corporal facial. Há de sorvete noturno. Pode ser que você não sangre tanto, mas a maioria das mulheres e das mamães sangra, sangra, sangra muito. Creme de mão e de corpo, principalmente se for no inverno, que a sua pele for seca como a minha, leve um creme pra manter a sua mão, pelo menos a sua mão hidratada, tá bom? Um creme anti-strias também, ou um óleo. Eu levei um pequenininho que eu comprei no Amazon, mas não usei. Não deu nem tempo. Pro rosto, gente, pode levar um creme hidratante somente e um filtro solar, porque não é que você vai ficar tendo um monte de tempo lá pra ficar... A menos que tenha alguém cuidando do seu filho toda hora, né? Aí você vai ter esse tempinho. Mas no meu caso, era o creme hidratante, um filtro solar e pronto. Agora, uma coisa que, gente, é mega importante pra levar, principalmente se você vai ter parto normal, manteiga de cacau ou hidratante labial, por favor, a boca seca, que você não tem noção. Até na lista do hospital, onde eu fui, eles tinham lá, ó, um hidratante labial. Então é porque várias mulheres passam por isso. Caso contrário, eles não irem pedir isso também. Fica a dica, tá? Uma toquinha de cabelo, caso você queira tomar banho, mas não queira lavar a cabeça, eu usei porque eu não lavei meu cabelo lá. Leve a pessoa barba, porque vai que você chega a hora de ir pro hospital e você não tá prontinha, né, gente? Um demaquilante e algumas maquiagens. Básico, tá, gente? A menos que você queira ficar toda maquiada, vai receber visita, enfim. Um lápis de olho, um rímel, um batom, um blushzinho, um BB Cream, não precisa nem uma base, nem primer também, nem... acho que não tem necessidade de levar. E o corretivo, se caso você tenha muita olheira, e no meu caso eu levei porque minhas olheiras já são bem fundas e bem roxas. Então, no parto ficou assim o óculos. Então eu levei e coloquei um pouquinho pra disfarçar. Dois sutiãs de amamentação ou tops, que abram na frente, de abertura na frente, tipo esses modelinhos aqui, porque fica bem prático a amamentação, tá? Três calcinhas dessa de cintura alta, porque se vocês não sabem, né, o bebê sai, a barriga fica, tá? Se você não sabe, assim, você sai dos nove meses e vai pra seis. Mas é bom ter essas calcinhas de cintura alta, tá? Eu coloquei as que o hospital forneceu, que são muito boas, são descartáveis. Então eu usei o absorvente deles, a calcinha descartável deles, trouxe até elas embora, mas em cima dela eu coloquei essa calcinha de cintura alta. Uma roupa pra você sair da maternidade, tá? Uma legging, coisa confortável, gente. A maioria dos que seja no verano, eu levo vestidinho, enfim. Mas eu levei uma legging, porque tava muito frio aqui, né? Eu levei uma legging, uma blusinha soltinha, uma jaqueta e a minha bota, que eu já fui pro hospital assim, então eu já voltei com a mesma. Uma sapatilha ou uma pantufa. Eu levei a pantufa e usei a pantufa. Ou se não, um chinelinho se for no verão. Todo esse conjunto de pijama com botão na frente, tá, gente? Pra ficar mais fácil a amamentação também. Ou se não, uma camisola com abertura na frente também, se você optar por isso. Um roupão, tá, gente? Se você não quiser ficar usando aquele uniforme do hospital. E eu também levei, gente, uma bolsinha pra me colocar as roupas sujas, tá? É uma coisa que eu levo em qualquer lugar que eu vou, que eu não gosto de misturar roupa limpa e roupa suja, enfim. Eu tenho essa bolsinha que eu sempre coloco as roupas sujas ali, eu deixo ela pendurada quando eu chego no local. Então eu levei na sua também, deixei penduradinha, coloquei minhas roupas sujas, trouxe embora, tudo separado das roupas que estavam limpas. Agora, como eu falei pra vocês, né? Se seu marido vai dormir lá com você, assim como o meu ficou, Deus, do período do parto, e ficou mais uns dois dias comigo, eu levei uma muda de roupa, né? Uma calça jeans, uma camiseta, uma jaqueta, se for o inverno, um sapato, pijama pra ele poder ficar lá, né, gente? Um jogo de pijama também. Eu levei um livro também porque ele gosta de ler. E também os pertences de higiene, é claro, né, gente? Escova de dentes, coisas assim pro seu esposo também, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. E eu espero que de alguma forma, com essa checklist, eu tenha ajudado você a preparar a sua maturidade. Você tá sério? A mamãe tá falando? Não vai pra com a minha celular. Eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado você a se preparar pra esse grande dia. Mas logo, né, gente, se você não quiser levar algumas coisas, como eu falei, fica a seu critério, tá? Deixa os comentários aqui abaixo, tá, gente? Será que eu esqueci de alguma coisa? Me falem aqui. Compartilhe com aquela sua amiga que está grávida, compartilhe nas suas redes sociais, assim você também me ajuda na edificação do vídeo. E lá no blog, gente, viumadeveles.com.br, vai estar tudo completinho, tá? Então clica aqui no viumadeveles.com.br, lá tem a listinha toda. Se foi muita coisa pra sua cabeça, não gravou nem a metade, vai lá no blog que tá a listinha completa lá pra vocês. Não se assustem, tá, gente? Tá tudo lá pra vocês. O link eu vou deixar aqui no card e também vou deixar aqui no box de informações do YouTube, tá bom? Então dê uma passadinha lá, assim que você terminar de assistir esse vídeo. E se você é novo aqui no canal, se identificou comigo, não sai sem se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aí embaixo, se inscreva e ative as notificações. Porque o YouTube, ele não notifica você quando eu posto um vídeo aqui, se você não clicar naquele sininho, tá bom? Então clica naquele sininho ali, que você será notificado quando eu tenho um vídeo novo no canal. Não me saque nas redes sociais ainda. É tudo viumadeveles, é super fácil de me achar, tá, gente? Vou deixar elas todas pra vocês aqui também. Pra vocês me visitarem e a gente conversar um pouquinho por lá também, ok? Muito obrigada por ter passado por aqui. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Pessoalinho quis participar do vídeo, então eu tive que trazer ele aqui porque ele tava lá falando, tava chamando a mamãe, né, filho? Tá tchau, Gianluca. Olha aqui, ele já quebrou meu óculos. E vai quebrar o resto. O outro não vai quebrar. Não vai. Ah, não vai mesmo. Vamos lá trocar. E ele cagou. Agora, essa vida é de mãe.